Bom dia, professora Alexandra Bento, bem-vinda a esta nossa conversa, onde teremos muito gosto em saber a sua opinião, como bastonária da Ordem dos Nutricionistas, acerca de como é que podemos viver melhor com a alimentação e que diferentes formas também podemos ter aqui para nos ajudar a ter uma vida mais saudável. Muito bem, muito bem. Bem, agradeço o convite e é um gosto poder estar com a professora Sandra Martins para conversarmos à volta daquilo que é a alimentação e do impacto que a alimentação pode ter na saúde das pessoas. De facto, a alimentação é poderosíssima, tem um grande impacto na saúde ou na ausência dela. Que é o mesmo que dizermos, se tivermos a oportunidade de nos alimentarmos corretamente ao longo da nossa vida, certamente vamos viver mais e viver melhor, porque é de resto isso que nós queremos, é viver mais, mas viver melhor. E pelo contrário, se formos acumulando um conjunto de erros alimentares ao longo da nossa vida, certamente nós vamos padecer. Eu lembro-me que um professor na faculdade, o professor Emílio Pérez, que gosto muito de o lembrar, dizia-nos muitas vezes que a alimentação é a forma corrente de comer que gera saúde e que gera bem-estar e que nos permite nós termos a vida mais longa possível dentro daquilo que geneticamente está programado. Portanto, é uma forma muito simples nós dizermos o que é uma alimentação que é saudável. Só que também sabemos que ao longo da nossa vida nós podemos não nos alimentar corretamente porque não temos possibilidades para o fazer ou porque não temos conhecimentos suficientes para termos uma alimentação que seja correta ou porque ao longo da nossa vida, que é muitas vezes numa correria, nós acabamos por não conseguir organizar o nosso dia alimentar. E isto pesa naquilo que é os anos de vida saudável que são perdidos pelas populações e pelas pessoas. E em Portugal, de facto, nós vivemos mais, mas não vivemos melhor. Acho que quem nos ouve conseguirá perceber que ao longo das últimas décadas a população portuguesa vive mais anos. Nós temos capacidade de almejar viver mais anos de que viveram as nossas gerações anteriores, de que viveram, porventura, os nossos avós. Mas, ao vivermos mais anos, estamos a sobrecarregar os últimos anos da nossa vida com um conjunto de doenças crónicas, doenças crónicas que nos habituamos a ouvir falar delas, a diabetes, a doença cardiovascular, o cancro, portanto um conjunto de doenças que estão em muito relacionadas com o estilo de vida que nós tivemos que não foi oportuno. E quando falamos em estilo de vida, nós podemos estar a falar de um conjunto de determinantes de saúde, mas certamente estamos a falar da alimentação e por isso importa nós melhorarmos os nossos hábitos alimentares para vivermos mais e melhor. E desses hábitos alimentares, há padrões alimentares também, não é? Nós em Portugal temos um padrão alimentar que está culturalmente enraizado, que é o padrão da dieta mediterrânica e exatamente pensando em todas estas questões associadas a uma maior longevidade e há necessidade também de dar maior qualidade a esse aumento da longevidade. De que modo é que a dieta mediterrânica pode ter aqui um fator a desempenhar? Ou se há aqui também outros padrões que seja necessário considerar? O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, o que eu tenho a dizer é que há muitas formas pelo mundo fora que são formas de comer que geram saúde, mas nós não nos devemos aculturar. E se nós no nosso país temos uma forma de comer que está muito relacionada com este país que é o nosso, com Portugal, que é a dieta mediterrânica, para que é que precisamos de importar outras formas de comer se temos esta? E esta, devo dizer, que é dos padrões alimentares, a dieta mediterrânica é dos padrões alimentares que mais evidência científica tem em torno daquilo que é a sua relação com a saúde. Portanto, se temos este modo fantástico de nós comermos com prazer e gerar saúde, acho que só temos é que reabilitar esta forma de comer. E digo reabilitar porque nós cada vez mais nos afastamos deste padrão alimentar. Este padrão alimentar não tem assim grande segredo de como é que se deve constituir no seu dia-a-dia para o vivenciarmos. É um padrão alimentar que é essencialmente de base vegetal. É um padrão alimentar em que a maior parte do nosso dia é passado a comermos alimentos de origem vegetal e temos tantos e tão bons e tão prodigiosos. Portanto, temos é que os colocar no nosso dia alimentar. Que podemos começar logo pelo pequeno almoço e pensarmos o que é que eu vou comer e o que é que vou colocar no meu pequeno almoço que também tenha esta base vegetal. Desde logo uma peça de fruta. A meio da manhã o mesmo pensamento e também a fruta também poderá ir bem, mas também os legumes, porque não uma cenoura, roermos uma cenoura a meio da manhã ou a meio da tarde e depois o almoço e o jantar são os grandes momentos para nós colocarmos muitos legumes, muitos hortícolas no nosso prato com a sopa e colocando também legumes no prato de comida. Se assim fizermos, porventura nós estamos a colocar o nosso dia alimentar com mais alimentos de origem vegetal do que alimentos de origem animal. Mas dito isto, não quer dizer de forma nenhuma excluir os alimentos de origem animal da nossa alimentação, porque eles também têm uma parte importante. Eles fornecem-nos um conjunto de nutrientes, desde logo as proteínas, mas também fornecem um conjunto de outros nutrientes, como vitaminas e minerais, que dificilmente nós vamos buscá-los aos alimentos de origem vegetal. E portanto é isto que é interessantíssimo no saber científico à volta da alimentação e da nutrição é que nós termos, por um lado, o princípio da moderação, mas por outro lado o princípio da diversidade. Nós conseguirmos, ao longo do nosso dia e de dia para dia, diversificarmos os produtos alimentares que temos na nossa alimentação. Porque para nós percebermos os fundamentos de uma alimentação saudável, eles são muitos e são diversos, mas é preciso que nós consigamos perceber algumas regras simples para podermos nos nossos dias comer mais corretamente. E esta regra simples de alimentação ser essencialmente de base vegetal é uma das regras da dieta mediterrânea, a par de outras que são interessantíssimas, como a sazonalidade, que é o mesmo que dizermos respeitar os alimentos na sua altura certa do ano. Nós, ao mesmo tempo, comermos com muita parcimónio, comer pouquinho, comer aquilo que é necessário, nem de mais, nem de menos. Guardar aquilo que é o demais para os dias festivos. E não é festa todos os dias, não é? E os alimentos também serem de proximidade. Eu não ir buscar alimentos longínquos se eu tenho alimentos que estão próximo de mim. E aqui eu respeito o princípio da saúde, não é? O princípio da alimentação saudável, mas também respeito o princípio da sustentabilidade. E nós, em alimentação, cada vez mais temos que falar em alimentação sustentável, porque se estamos a falar de alimentação sustentável, certamente estamos a falar também de uma alimentação saudável. E este padrão alimentar é isso mesmo, é saudável e é sustentável. A dieta mediterrânea cumpre estes requisitos. E exatamente, estando já o conhecimento tão avançado a esse nível, havendo já a evidência científica também a mostrar os benefícios deste padrão alimentar, apesar de haver conhecimento, apesar de haver informação, continuamos a ter aqui maus hábitos alimentares que resultam numa elevada prevalência também da taxa de obesidade, por exemplo, nos vários escalões etários, desde a obesidade, a idade pediátrica até o adulto e também nos idosos. Há várias medidas também que têm sido tomadas, do ponto de vista político. O que é que, no seu entender, ainda está por fazer para, de facto, poder fazer chegar melhor a mensagem e criar aqui meios e contextos mais favoráveis à adoção de uma alimentação saudável pela população portuguesa em geral? Essa pergunta é interessantíssima e é quase que uma reflexão, não é? Quase que uma reflexão. Porque, de facto, a evidência científica vem crescendo. O conhecimento científico à volta da alimentação e da nutrição tem aumentado imenso nas últimas décadas, mas ainda assim nós conseguimos perceber que os erros alimentares, pelo mundo fora e Portugal não há exceção, são imensos e são erros alimentares que nós temos muita dificuldade em contrariar. Parecem simples, mas temos muita dificuldade em contrariar. Consumo excessivo de açúcar, consumo excessivo de sal, consumo excessivo de gorduras. Por outro lado, insuficiência em termos de frutas, de hortícolas, aqueles alimentos que ainda há pouco estávamos a falar, muito característicos da dieta mediterrânea. Como é que isto acontece? Acontece porque, de facto, a população, por um lado, não tem a literacia suficiente. Parece estranho estarmos a dizer isso num mundo em que a evolução da ciência é imensa, a população ainda não tem a literacia suficiente, estamos a falar em concreto de Portugal, não tem a literacia suficiente para se alimentar em conveniência. Cerca de 40% dos portugueses não sabe, tão pouco, ler o rótulo dos produtos alimentares. Não consegue, olha para os rótulos e não consegue perceber a informação que lá está. Ora, claramente, temos um problema quando temos 40% da população a não conseguir descrutinar o que está num rótulo de um produto alimentar. Portanto, por um lado, é preciso nós aumentarmos a literacia alimentar. E para aumentarmos a literacia alimentar da população, é preciso impor mais conhecimento. E a escola é o palco de excelência para este conhecimento. E é desde tenras idades que nós temos que passar a informação em termos daquilo que são os bons hábitos alimentares. Mas depois, por outro lado, nós temos que ter ambientes alimentares que são salutogénicos. Nós podemos saber muito sobre a alimentação, mas se os ambientes que nos rodeiam não são favorecedores de boas escolhas alimentares, então eu dificilmente vou escolher bem. E por isso, mais uma vez, a escola continua a ser um palco de excelência. Eu ensino, dou os instrumentos para a escolha alimentar, mas por outro lado, tenho o ambiente do exemplo. Eu tenho um bar de uma escola que tem uma oferta alimentar saudável e aplativa e saborosa, porque isto tudo tem que estar de mãos dadas. A máquina de venda automática, a mesma coisa. O refeitório da escola, a mesma coisa. E, portanto, nós dizemos que temos um ambiente alimentar que só por si acaba por inspirar vontade, não é? De se comer bem, de se comer bem. E, portanto, de facto, eu digo muitas vezes que entendo que tem que haver uma grande aposta nas escolas. E esta dupla aposta no conhecimento e depois na oferta alimentar. E isto pode-se depois prolongar para todos, em termos de oferta alimentar saudável, para todos os espaços onde nós permanecemos ao longo do nosso dia, nós adultos, no nosso local de trabalho. Os espaços públicos, exatamente a mesma coisa, não nos deveria passar pela cabeça irmos a uma repartição pública, estarmos à espera para sermos atendidos, precisarmos de comer e termos uma máquina de venda automática que acaba por ter lixo alimentar. O que nos devia passar pela cabeça era que essa máquina deveria ter uma oferta alimentar que fosse saudável, saborosa e que fosse compatível também com aquilo que são as minhas possibilidades económicas. Porque não nos podemos esquecer que termos dinheiro ou não termos dinheiro para nos alimentarmos também determina muito as escolhas alimentares. Portanto, há um conjunto de medidas que podem e devem ser feitas. Portugal tem feito um trabalho muito interessante neste sentido. Tem liderado até em algumas iniciativas, mas os números falam por si. Quando nós dizemos que 12, uma em cada 12 crianças, portanto 12% das nossas crianças padecem de obesidade e que mais de 20% dos adultos também têm este problema de saúde. E se nós somarmos tudo em termos de excesso de peso, mais de metade da população tem peso a mais, então claramente as medidas não estão a ser suficientes para nós fazermos face àquilo que é a dimensão do problema. É por isso que eu digo muitas das vezes que, sim, Portugal está no bom caminho, mas necessita de mais ritmo, de mais intensidade, de mais força nas medidas para a promoção da alimentação saudável. E neste contexto de pandemia que temos estado a viver nos últimos dois anos, e uma vez também já referiu que há aqui diferenças marcadas em que o estatuto socioeconómico é também relevante, de que modo é que a pandemia veio aqui também impactar e em que sentido os hábitos alimentares da população em geral e que cuidados adicionais, que intervenções, que estratégias faria sentido implementar rapidamente para ir ao encontro destas necessidades. Bom, de facto, os dados que nós temos em Portugal, e também dados em outros países, mas reportando-nos aqui a Portugal, parece que os hábitos alimentares da população portuguesa, em contexto de confinamento, terão piorado para alguns dos portugueses e para outros dos portugueses terão melhorado. Ou seja, o que é que nós temos? Nós, de facto, quase que podemos dividir a população portuguesa no confinamento e ver que metade, cerca de metade da população portuguesa piorou os seus hábitos alimentares. E o mais triste disto é que eram aqueles que já tinham maus hábitos alimentares. E outros houve que aproveitaram este momento para refletir sobre os seus hábitos alimentares e melhorar os seus hábitos alimentares. Bom, é uma realidade que é triste de ser verificada. Se nós somarmos esta realidade a uma outra realidade, que é a questão da insegurança alimentar. Falando em insegurança alimentar no contexto do acesso ao alimento. Portugal, antes da pandemia da Covid-19, os dados diziam-nos que 10% das famílias portuguesas vivenciavam insegurança alimentar. Ou seja, tinham dificuldade de acesso a uma alimentação adequada. Durante a pandemia, os dados vêm-nos dizer que uma em cada três portugueses vivenciaram a insegurança alimentar. Portanto, de facto, este período foi dramático a vários níveis, mas no que diz respeito à alimentação também foi dramático. E claramente isto vai ter impacto naquilo que são os indicadores de saúde. E se nós estávamos a fazer um trabalho muito interessante, nomeadamente em termos de obesidade infantil, Portugal faz a vigilância do peso das crianças desde 2008, com um estudo muito, muito interessante. Desde 2008 nós seguimos as nossas crianças e verificávamos que o peso das nossas crianças progressivamente estava a melhorar. A grande interrogação é e agora? E agora? Efetivamente, vai ser feita uma nova vigilância do peso das nossas crianças, com este estudo, o COSI, durante este ano, 2022, e vamos ver o que é que terá acontecido. Esperemos que o peso das nossas crianças não tenha, em termos médios, aumentado, mas quase que nós podemos inferir que sim, porque muitas delas alimentaram-se pior e é fácil de perceber, escolas fechadas, atividade física inferior, porque estiveram confinadas e, portanto, com menos possibilidade de se movimentarem, de se relacionarem umas com as outras e, portanto, provavelmente nós vamos ter um cenário pior no que diz respeito a excesso de peso e, claramente, temos aqui algumas alterações em termos de hábitos alimentares da população. Portanto, o que é que é necessário? É necessário encarar de frente o problema e nós termos mais intensidade em algumas medidas, nomeadamente nas escolas. Nós vamos assistir a uma boa nova, que é a presença de nutricionistas nas escolas para auxiliarem naquilo que é o cumprimento dos referenciais para a oferta alimentar nas escolas e, ao mesmo tempo, também para auxiliarem na educação alimentar. Portanto, o que eu desejo verdadeiramente é que quem governa o nosso país perceba que a escola é o palco de excelência para a educação em termos transversais, em todos os domínios, em todas as áreas e na área alimentar, claramente, também é o palco de excelência. Portanto, esperemos mais aposta, mais aposta em medidas para promoção da saúde nas escolas portuguesas. E, enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas, como é que perspectiva os desafios que agora se colocam? Como é que prevê, no fundo, aqui um pouco aquilo que será o perfil e o âmbito de intervenção do nutricionista nesta sociedade também cada vez mais global, a necessitar cada vez mais também de um trabalho interdisciplinar? O que é que lhe parece que vem por aí para os profissionais da área da nutrição? Ora, o que eu espero, claramente, para os nutricionistas é que eles possam estar em todos os locais que sejam importantes para a sua realização pessoal, profissional, mas espero, sobretudo, que eles possam estar presentes em locais que são importantes para a população portuguesa. E aqui reporto-me aos cuidados de saúde primários, aos centros de saúde, às escolas, tanto as públicas como as privadas, às autarquias, que têm um papel importantíssimo porque as autarquias, como nós sabemos, têm o tal poder da proximidade, estão próximas da população, conhecem melhor as necessidades da população. E nós não nos podemos esquecer que tivemos uma nova delegação de competências nas autarquias, que é o mesmo que dizer que as autarquias vão ter mais competências, competências acrescidas também nas áreas relacionadas com a alimentação e com a nutrição. Portanto, espero ter as autarquias mais espertas para a presença de nutricionistas e que os nutricionistas se possam realizar profissionalmente nestes locais e depois estes que acabamos de dizer, centros de saúde, as escolas, as autarquias, são locais onde se pode promover a saúde, mas por outro lado, quando a doença se instala, é necessário tratá-la. E portanto, nesse sentido, é preciso que os hospitais, as clínicas, hospitais públicos, hospitais privados, as misericórdias, possam ter nutricionistas para quando, de facto, a saúde já necessita de uma outra intervenção e em que é necessário os fundamentos da dietoterapia, os nutricionistas possam, com o seu saber, melhorar a saúde da população. Muito obrigada, professora Alexandra Bento. Foi um prazer tê-la hoje aqui nesta reflexão sobre a alimentação e a nutrição. Obrigada. 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 Obrigada.